Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Carpim, minhas clientes sociais estão na tela e hoje a gente vai falar da TecnoSolo Engenharia. Código TCNO3, vai ficar só o número de 350, faço acesso. E é do setor de construção e engenharia, engenharia consultiva. Esse é o site TecnoSolo, aparentemente está dando problema. Tem um valor de mercado só de 23 milhões. Então, linha amarela para os projetos da TecnoSolo. Aqui já mostra a Arena Olímpia do Rio de Janeiro. Fala sobre a década de 70. Tem até a história da empresa, tem um vídeo institucional. Esse aqui é o vídeo institucional da empresa. TecnoSolo. Em outubro de 1957, o professor Antônio José da Costa Nunes fundou a TecnoSolo. TecnoSolo, inicialmente voltada para atuar como empresa privada no campo da mecânica dos solos, assumindo em pouco tempo a liderança no desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras. Com o passar dos anos, o espírito empreendedor e criativo cresceu. E para atender as novas exigências do mercado, outras atividades foram implementadas, até a empresa atingir sua plenitude nos diversos campos da engenharia civil. E vários projetos. Foi na construção da ponte Rio-Literói que a TecnoSolo enfrentou um de seus maiores desafios, quando executou a maior e mais sofisticada prova de carga do Brasil, para testar as suas fundações. Essa tecnologia permitiu também a verificação prévia do comportamento das fundações da São Jogantes e 22 usinas dos hotéis Meridian e Merit, no Cicaba, e da usina de Montlevade, Claseiro, país, e jota a área sobre o regime de BOT do país, tendo em vista a exigüidade de... E outro projeto, eu não vou ficar mostrando esse vídeo de qualidade horrível da empresa aqui, não dá, né? Então a empresa tem IPL negativo, eu tinha visto aqui tudo negativado, ela dá prejuízo de um milhão por ano, apesar que o seu patrimônio líquido é positivo, ela tem um patrimônio líquido de um milhão. E o mercado aceita comprar a empresa por 23. Então, o mercado aceita pagar, assim, 15 vezes mais caro que o valor de mercado, o valor de mercado é 15 vezes mais caro que o ativo. O ativo derá um milhão, o mercado aceita comprar por 23 milhões, absurdamente muito caro, absurdo, e ganhar uma dívida de 33 milhões. Você compra por 23 milhões, ganha um milhão, de patrimônio líquido, e fica devendo 33 milhões, é. É horrível. A empresa praticamente só dá prejuízo, lucro em 2010, prejuízo em 2011, 12, 3. lucro em 2014, 15, prejuízo em 2016, lucro em 2017, prejuízo em 2018, prejuízo em 2019. Uma verdadeira empresa cheia de prejuízo. Não é uma boa opção ficar sócio. Espero que tenha gostado, gente. Banalize bem rápido. Se inscreve no canal, comente. E até a próxima análise. Vê outra análise. Dê um like, dê um dislike. Não vale a pena ficar sócio de uma empresa dessa. E muito menos colocar a nossa aposentadoria de dinheiro suado nela. Obrigado, gente.